Se você tá procurando jogos digitais de Xbox com confiança, qualidade sem risco de banimento, é só você visitar a CXB Games, tá? Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli, e aí galera, como é que vocês estão? Espero que 100%, tá? E é o seguinte, mano, hoje é dia da gente falar de novidades insanas, hein? Dia da gente saber um pouco mais ali sobre The Elder Scrolls VI, tá? Que acabou soltando uma imagem recentemente com alguns recursos e segredos obscuros. Em 2018, a Bethesda apresentou uma teaser rápida do que a gente poderia esperar do jogo, né? E muita gente aposta bastante que o próximo jogo, galera, ele vai ser concentrado ali em duas regiões, tá? Que é os desertos ocidentais ali de Hammerfell, ou as diversas terras ali, né, de Righhawk, que fica a noroeste. Mas agora parece que as coisas estão ficando um tanto quanto mais claras, né? Quando se refere ao mapa de localização do próximo The Elder Scrolls, tá? Mas vamos lá entender isso melhor. Alguns dias atrás, a Bethesda fez uma postagem de ano novo, né? E compartilhou essa imagem que pode ter aí grandes pistas sobre a localização que vai acontecer o game. Nesse mapa, a gente vê ali algumas velas colocadas em lugares específicos no mapa de Skyrim com uma slogan curiosa, né? Que diz transcreva o passado e mapeie o futuro. Uma dessas velas, então, é colocada na região de Hammerfell, né? Que fica a sudoeste de Skyrim. E pra quem não sabe, Hammerfell é um lar ali dos Red Guards, né? Que por sinal, moram no deserto. Inclusive, eles são muito conhecidos, mano, como os guerreiros Alikers, tá? Que são aqueles que andam com uma espada curvada, caso você não conheça. Hammerfell foi anteriormente apresentado no antigo spin-off, né? Que é o The Elder Scrolls Adventures, o Red Guard. Como também o The Elder Scrolls Arena e Daggerfall, tá? Hammerfell, galera, é uma região de desertos, dunas, né? Mares de areias caudantes, oásis e cidades exóticas também bem semelhante aos povos árabes. Mas não pense você que Hammerfell é só baseado em areia e sol, tá? A região também abriga Liyak Bay, né? E a Ilha Strauss, que fica ao sul. Além, é claro, das montanhas próximas ali de Dragon Star, que fica ao norte. Como eu falei, a maioria dos fãs acha que o The Elder Scrolls VI vai acontecer em Hammerfell e High Rock, tá? Mas e se isso incluir essas duas regiões, mano? Tá, SPL, mas como assim, né? Explica isso melhor pra gente entender. Bom, galera, é o seguinte. Em 2016, o Todd Howard disse que a Bethesda tava trabalhando em três projetos grandes e promissores. E a gente sabe, né? Starfield é um deles e o outro é o The Elder Scrolls VI. Mas a gente sabe também que a Bethesda tá praticamente reformulando as suas ferramentas de desenvolvimento e fazendo um motor gráfico de próxima geração, no caso do PlayStation 5 e do Xbox Series X. Mas vocês já pararam pra pensar que esse terceiro projeto possa ser um The Elder Scrolls muito mais ambicioso do que a gente já viu em qualquer outro The Elder Scrolls já feito? Pois é, mano. Lógico que isso vai demorar pra gente saber. Mas o que a gente sabe até agora é que Starfield vem primeiro, depois vem The Elder Scrolls e a gente não tem muita ideia do que a Bethesda pode ainda revelar esse ano. Mas eu aposto bastante que esse The Elder Scrolls vai ser monstruoso, tá? Pra quem não tem nenhuma ideia do que é Hammerfell, galera, existe um trailer feito por um fã, tá? Onde eu vou deixar o link desse vídeo aqui nos comentários fixados. Aí vocês dão uma conferida lá, beleza? Mas presta atenção. É um trailer feito por fã, tá, pessoal? Não é nada oficial, mas ele te dá uma boa ideia e bem aplicada, por sinal, né? Sobre o que é Hammerfell, tá? Então é isso, jovens. A Bethesda soltou pouca coisa, mas o suficiente pra deixar a gente num hype que só por Deus, hein? The Elder Scrolls é um dos meus favoritos quando o assunto é RPG e mundo abertos. E aí? O que vocês acham sobre essa imagem? Onde vocês acham que o jogo vai passar? Deixa aí nos comentários pra gente compartilhar essa curiosidade. E ó, não pode esquecer do likezão, hein, galera? Ele ajuda muito o canal a ser mais divulgado. Se você quiser ficar por dentro, né, de vários outros vídeos em primeira mão aqui no canal, é só você se inscrever e ativar o sininho de notificações pra vocês não perder nenhum detalhe por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho